Cordeiro, Cláudio Augusto Canha, Conselheiro Fernando Guimarães, Procurador do Ministério Público de Contas, Eliseu de Moraes Correia, declara aberta a 29ª Sessão Ordinária da 2ª Câmara. Para a composição do quórum, Auditor Cláudio Augusto Canha. Submeto a ata número 28, de 5 de agosto de 2015, para homologação. Conforme regimento interno, oportunidade para comunicações, inclusão em pauta e devolução de processos. Auditor Tiago Barbosa. Sr. Presidente, apenas para comunicar um sobrestamento na Diretoria de Controle de Atos de Pessoal, processo 518-534, de 2013, é uma revisão de proventos, aguardando a decisão sobre a aposentadoria e sobre a admissão do servidor. Está devidamente anotado. Auditor Cláudio Canha. Obrigado, Sr. Presidente. Inicio por uma comunicação de autos 2914-3004, que foram enviados ao meu gabinete pela Diretoria Jurídica, tendo em vista que a Procuradoria-Geral do Estado do Paraná comunicou decisão judicial que defere tutela antecipada na ação ordinária número tal, promovida por Paranavaí, suspendendo efeitos do Acórdão 632114-1ª Câmara, no que tange o autor da ação judicial. Determino, então, após a comunicação desta Câmara, o encaminhamento dos autos à Diretoria de Execuções para a suspensão da execução da determinação de negativa de registro de admissão de pessoal referente ao concurso público 18-2003, e também pela suspensão do impedimento de emissão de certidão liberatória a Paranavaí, decorrente do acordo já citado, devendo intimar o município das medidas tomadas. Em seguida, a Diretoria de Controle de Atos Pessoal para a suspensão da anotação de negativo de registro, conforme decisão judicial já citada. E após, ao gabinete da Presidência, para encaminhamento de resposta oficial à primeira vara da Fazenda Pública, informando o cumprimento da referida decisão judicial. E após, então, a Diretoria Jurídica para a Comunicação à Procuradoria Geral do Estado, do cumprimento da decisão judicial. É a comunicação que faço referente a esses autos, Sr. Presidente. Em substituição ao conselheiro afastado, trago dois sobrestamentos, na prestação de contas e transferências 281-568-11, é a prorrogação dos presentes autos até decisão definitiva na primeira prestação de contas do mesmo convênio. E do Protocolo de Prestação de Contas Anual da Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia e Ensino Superior, Protocolo 1619-2911, em função de que o processo 533-725-10 permanece sem decisão definitiva. E sobrestamentos da minha relatoria, na Diretoria de Controlo de Atos de Pessoal, ato de inativação 442421-11, tendo em vista que o processo de admissão 2914-3007 continua em trâmite, em função de determinação de novo sobrestamento, tendo em vista que foi expirado o prazer inicial de sobrestamento, na Diretoria de Controlo de Atos de Pessoal, os seguintes protocolos de inativação. 487-027-13 570-869-12 669-249-13 21-420-12 248-87-12 747-60-12 799-12 168-39-14 2857-12 22-167-12 494-08-213 397-02-13 541-940-12 837-4-3-12 546-208-12 28-004-14 631-149-13 e 681-923-13 Obrigado, Sr. Presidente. Está devidamente anotado. Conselheiro Fernando Guimarães. Sr. Presidente, para comunicar o sobrestamento do protocolo 672-991-2013 junto à DICAP é a aposentadoria cuja situação depende de análise em tomada de conta extraordinária e o 689-428-13 junto à Diretoria de Controlo Estadual trata-se de aposentadoria de servidor cujo ato de admissão ainda está em trâmite. Está anotado. Palavra livre para o relato da pauta Sua Excelência, Conselheiro Fernando Augusto Melo Guimarães. Sr. Presidente, demais integrantes desta segunda Câmara inicio a pauta por processo de alerta do município de Cascavel 462-582-2012 na qual a Diretoria de Contas Municipais e Ministério Público manifesta por encerramento também esta proposta de voto do relator em função de que o alerta emitido não tem nenhuma medida informada que foi adotada e a prestação de contas de 2012 já recebeu parecer prévio desta Corte de Contas pelo encerramento, Sr. Presidente. Em discussão, encerramento. Tenho tomado de consta ordinária 406-588-2010, Instituto de Aposentadorias e Pensões de Campo Largo. Esse processo, Sr. Presidente, já foi objeto de julgamento, tivemos já decisão com duas determinações ao Instituto e ao gestor que não foram cumpridas, apesar dos prazos e das notificações e a proposta que encaminho agora é pela aplicação de multa contida nº 873-F da Lei Complementar nº 103 ao Sr. Alceu Calerso em função dos cumprimentos do item 2, inciso 2, 1, 2 e 3 do acordo de 2002-2015 e com aplicação do disposto do artigo 292-A do Regimento Interno que é impedimento de certidão liberatória por parte do Instituto de Aposentadoria e Pensões de Campo Largo. Os que não foram atendidos são determinações para a retificação de cálculos dos proventos da Sra. Leonilda Maria Ribeiro e também a comprovação de observação da sistemática de cálculos determinada pelo Acordo 3869-2014 da Primeira Câmara e também pelo Acordo 2015-2013 da mesma Câmara e também foi informada a revisão de benefícios já concedidos para a retificação dos cálculos. Em discussão? Sr. Presidente. Auditor Cláudio Cranho. Pelo menos esclarecimento é irregularidade das contas com a aplicação de multa. Isso já foi julgado. Estou aplicando multa por não cumprirem as determinações. Aprovado. Tenho apresentações de transferência voluntária do lote CIT 805-076-2012 município de Curitiba 570-85-2013 município de São Miguel do Uguaçu 415-298-2013 município de Maringá 605-383 888-471-13 365-944-14 793-261-14 793-261-14 todos esses últimos da Fundação Alcárea por regularidade com recomendações. Está em discussão? Aprovado. Tenho o processo servidor desse tribunal 552-575-2015 interessado a RUT e PeraSoli é um pedido de contagem de averbação de tempo de serviço de 29 anos 28 meses e 25 dias sendo que para todos os efeitos legais o período elaborado junto da Secretaria de Estado de Educação para efeitos de aposentadoria e disponibilidade o período trabalhado para iniciativa privada e para o município de Campo Morão esta também é a proposta de voto conforme informações da DGP e para esses do Ministério Público da Diretoria Jurídica. Em discussão aprovado. Tenho o relatório de inspeção 217-493-2012 do município de Araruna nesse processo eu presidente tanto o Diretor de Contas Municipais como a DAT como o Ministério Público manifesto pela aprovação de dois relatórios e adoção de medidas providências sugeridas. Nós temos aqui um relatório de inspeção no protocolo 207-493-2012 e o relatório da Auditoria Social continua no protocolo 380-90-2012 ambos tiveram como mesmo objeto a avaliação do serviço de transporte escolar no município. Tiveram vários achados desde ineficiência do controle interno até medidas de operacionalidade do operatório de inspeção. Foram feitos os contraditórios a Prefeitura se manifestou também o gestor informando que algumas medidas já tinham sido adotadas e outras estariam em fase de andamento. tanto que diretores de contas municipais afastam transformas irregulares as questões do controle interno e algumas outras questões de procedimento e restaram ainda não cumpridas por isso que a proposta é pela recomendação contida de voto a relação contida em ambos os relatórios que é consiste em renovação da frota incluindo na lei orçamentária anual a previsão de gasto em função e recomendações da cartilha do transporte colar do MEC pedidas de controle em especial implementação e conferência de identificação ou carteirinha de alunos cadastrados não utilização de veículos para atendimento de outras finalidades construção e adequação de locais para coleta e entrega dos alunos considerando as rotas suas características e pontos de relevância em termos de quantidade de usuários essas são as recomendações que já estaram ainda não regularizadas então a proposta de voto é pela aprovação de ambos com essas recomendações em discussão aprovado tenho prestação de contas anual da câmara municipal de alto piquiri 271 346 2014 interessado Misael Binati 2013 diretoria de contas municipais e ministério público manifesto pela regularidade das contas e essa proposta de voto pela regularidade das contas do senhor Misael Binati de 2003 da câmara de alto piquiri está em discussão aprovado tem a prestação de contas de prefeito municipal município de caloré 237 288 2014 nesse processo já foi julgado apenas atendendo solicitação da secretaria da câmara não ficou na parte positiva no relato constando que também em função da irregularidade teria aplicação de multas ao senhor Washington Luiz da Silva com base no 87 para o quarto da lei humanitar 113 e por três vezes com o amparo no artigo 87 4G em função das inconsistências de irregularidade discriminadas 83.1 do acordo que já relatei então faltou apenas o relato da aplicação das multas de uma forma detalhada está em discussão aprovado por último por último eu tenho o protocolo 223 023 2014 município de São João do Triunfo uma prestação de contas do exercício de 2013 ou seja tinha sido incluído em pausa e foram anexados vários documentos pelos interessados eu tenho já anunciado que não aceito a reinstrução dos documentos feitos após a conclusão conforme a ordem de serviço salvo se da análise dos documentos encaminhados pelo gabinete pudessem ser sanadas as inconsistências nesse caso específico todos os documentos anexados justificam e regularizam as questões apontadas todavia um dos documentos anexados que são de conciliação com o INSS tem 10 recibos de pagamento autônomo para professores e esse é um machado que foi agora com os documentos então embora sanada as primeiras inconsistências aparecendo outros fatos de relevância que devem ser objeto de análise para a diretoria de contas municipais então eu solicito a rechada de pauta para análise e contragitório dessa questão dos recibos de pagamento autônomo e nesse mesmo momento a DCM já também analisará os documentos encaminhados que entenderam esse relatório pela regularidade das inconsistências é o tipo do caso dos documentos ajudam mas atrapalham o próprio gestor porque aparecendo outras anomalias que essa corte não pode fechar os olhos então com essa motivação para retirar de pauta seu presidente está retirado acredito que esgotei a pauta agradeço a atenção da vossa excelência e da doutora Câmara agradeço a vossa excelência conselheira Fernando Guimarães e concedo a palavra a sua excelência o auditor Cláudio Augusto Canha obrigado senhor presidente processos de atos de inativação pela legalidade de registro dos protocolos 3058510 Sueli Kutcher e 3199411 Oscar Marques da Silva pela legalidade de registro aprovado no protocolo 2787812 de Joaquim Fernandes dos Anjos ficou constatado tanto pela Dijur quanto pela perdão pela DICAP quanto pelo Ministério Público de que haveria verbas transvitórias incorporadas nos proventos de inativação com os respectivos descontos previdenciários eu entendo que por hora não deva ser negado o registro entretanto devam ser os autos sobrestados e determinado ao controle interno do município de Colorado que instaure uma tomada de conta especial para apurar eventual dano erário e responsabilização pelo fato apontado como irregular e essa é a proposta senhor presidente está em discussão senhor presidente conselheiro Fernando talvez o conselheiro estava verificando são verbas transitórias incorporadas com descontos previdenciários vocês não estão dando registro estou sobrestando não estou negando o registro e não estou dando nem negando nem concedendo o registro apenas sobrestando até que se resolva a tomada de contas especial mas a tomada de contas é para apuração de danos danos e responsabilidades pois é mas o que que o ato é isso que eu não vejo em relação ao ato com as responsabilidades é que na instrução da tomada de contas especial pode ficar esclarecido que houve algum erro e por isso é isso que eu não tinha aprovado pela legalidade de registro os seguintes protocolos 25091012 de Bernadette Germani 51018112 Antônio Edith da Cruz 61549812 Luiz Antônio Grande todos pelo registro senhor presidente pelo registro protocolo 71560312 semelhante ao anterior os pareceres são por negativa haja vista que foram feitas diligências restaram ausentes documentos que são essenciais a análise da legalidade do ato do interesse da senhora Ivanide Gouveia Canas e então nesse processo também propõe sobrestamento e abertura de tomada de conta especial pelo controle interno está em discussão aprovado pela legalidade de registro seguintes protocolos de 2012 85922 Celso Monteiro Adames 862517 Delira Ribeiro Brum de 2013 84414 Daisy Correia 86042 Maria Rodrigues Carolino 87812 Dilceia Grossel 87960 Ivanete de Souza Cruz Cazone 140841 Renilda Ferreira Montanel 261541 Sônia Aparecida Rosales Fávaro 279769 Marisa Macedo 302450 Raimundo Henrique de Lima 479792 Peter Fabiano Vieira 481932 Marilene dos Santos 509616 Gerson Rumpf 536176 Edinar de Ivalete 577808 Olga Regina Simões 671804 Arivaldo Pereira Costa Todos pela legalidade de registro Legalidade No protocolo 673734 de 2013 de interesse de Linda, Mia, Ferrari e Guimarães de Silva Eu acolho os pareceres no que tange a legalidade e consequente registro e deixo de acolher a proposta do eminente representante do Ministério Público pela apuração do descumprimento do artigo 40, parágrafo 18 da Constituição, até a edição da lei 18.370 de 2014, que entendo que reforge o escopo, escopo não, vamos dizer, que reforge a essa espécie processual em análise Pela legalidade de registro, senhor presidente Legalidade Pela legalidade de registro, 680790 de 2013, de Elenir Medrides Souza 68256313, Antônio José da Silva 68306313, Helena Borodiac 70496613, Dias e Serafim da Silva 43524114, Assilto Damian Prevé 51369214, Luiz Carlos Andrade E 66398010, Marta de Fátima Cora da Silva Todos pelo registro Pelo registro Os processos de pensão, pelo registro Protocolo 39574810, Tereza Bonfim 27131813, Cacilda Souza 27605013, Eni Vieira dos Santos 29050913, João Maria do Nascimento 29069013, Marilene Santos Fávero E 14788615, Idil Chikorsky Lesse Pelo registro Pelo registro Protocolos de revisão de proventos 1731813, Arida Silva Moschensky 173933, Cristina Micharque 1909413, Orlanda Marques Lindebeck 4948113, Ismael José Brodovski 51301013, Domingues Manuel Domingues Montoro 57355113, Selma Germinari Cardoso 60414713, Desce Espanhol 74012113, Edson Leite Grub E 58675414, Maria de Oliveira Meios Todos pelo registro Pelo registro No protocolo 37859003, a admissão do quarto colocado, da pessoa que ficou em quarto lugar no certame do concurso público 01 de 2002 para técnico-administrativo Senhora Regina Tcheli, De Lázari, Baldini e Rossi Entendeu A DICAP pela negativa de registro E o Ministério Público pela legalidade de registro Tendo em vista que a seu ver A ausência de documentos Poderia ser suprida Pelo entendimento Exposado pela representante do Ministério Público Eu entendo que não, que os documentos são essenciais A análise E por isso eu entendo pelo sobrestamento E a instalação da tomada de conta especial Pelo controle interno municipal Está em discussão? Aprovado Embargo de declaração 78663014 Interposto pelo representante do Ministério Público É aquele Referente Ao não cumprimento por parte do Governo do Estado Do artigo 40, parágrafo 18 Que é a contribuição dos servidores inativos Que só foi instaurada por lei de 2014 Eu reafirmo já Em entendimento Me parece pacífico já De que Não se atém à espécie processual Dos processos que Compõem os atos sujeitos a registro Devendo isso ser Objeto de análise Nas contas Do Governador E por isso eu entendo pelo conhecimento e desprovimento Está em discussão Aprovado Na minha pauta está atendida Obrigado Agradeço a vossa excelência E concedo a palavra A sua excelência O auditor Tiago Barbosa Cordeiro Muito obrigado Muito obrigado Sr. Presidente Sr. Conselheiro Colega Auditor Sr. Procurador Sr. Presidente Eu tenho apenas um processo em pauta E esse processo Teve nova audiência Ao Ministério Público de Contas E já Foi devolvido Mas Há uma sugestão Do Dr. Eliseu No sentido Que se estude A possibilidade De uma instauração De uma uniformização E Para tanto Vou Solicitar Que permaneça O processo adiado E Ainda explico Que Não tive tempo Para incluir Processos Na última quarta-feira Obrigado Então Vossa excelência Pede adiamento Então está adiado E A pauta está atendida Então Agradeço A vossa excelência Sr. Presidente Passo A palavra Conselheiro Mais um lapso Meu Esqueci de anunciar A devolução Do protocolo 168-363-2003 Da pauta De vossa excelência Então Estou recebendo A devolução Obrigado Conselheiro Fernando Passo ao relato Da pauta Tem o protocolo 141-726-08 Câmara Municipal De Balsa Nova Trata de Retificação Do acordo 8015 Da segunda Câmara Que julgou Irregulares Contas Da Câmara Municipal De Balsa Nova 2007 Causas de irregularidade Remuneração Dos agentes Políticos Acima do valor Devido Nomeação De cargo Em comissão Para exercício Do controle Interno As manifestações São pela Retificação E a proposta De voto Explica bem Qual é a Retificação Voto pela Retificação Do item 2 Da parte Dispositiva Do acórdão 8015 Da segunda Câmara Para que se Exclua O nome Do senhor Antônio Carlos Bessiac E passe A constar Como responsável O espólio De Renato Antônio Coutro A ser Verificado Em fase De execução De sentença De igual maneira Considerando O falecimento Do senhor Renato Antônio Coutro Deve-se Excluir Os itens 3 E 4 Do mencionado Acórdão Já que tratam Respectivamente Da imposição De multa E da inclusão Do nome Do gestor No cadastro De responsáveis Com contas Irregulares Medidas De caráter Personalíssimo Está em discussão Está aprovado O protocolo 92 557 13 Município De Rebouças Trata-se Do sistema CIT Manifestações Pela regularidade Com recomendações E esta é a proposta Do relator Está aprovado O protocolo 104-314-13 Prestação de contas De transferência Registro no CIT 2912 Relativa a repasses Voluntários Efetuados pelo município De Itapejara do Oeste A Associação Institucional Dos Trabalhadores Da Agricultura Familiar De Itapejara do Oeste Em decorrência Do termo Do convênio 3-2012 Tendo por objeto Auxílio financeiro Para prestação De serviços técnicos Nas atividades Agropecuárias A DAT Pela irregularidade Opinou Por sanções Quais sejam O senhor Antônio Edson De Azeredo Presidente E gestor das contas No período de 1 de 1 de 2012 A 23 de 3 de 2013 E o senhor Eliandro Luiz Pichetti No cargo de prefeito No período E das seguintes Constatações A ausência De certidões Durante a execução Da transferência Certidão liberatória Do tribunal Certidão liberatória Do concedente A impropriedade Não foi regularizada Permaneceu irregular Portanto Despesas em valores Maiores Que os previstos No plano de aplicação Valor de 13.356,05 Ministério Público De contas Manifestou-se Pela irregularidade E também Por sanções E assim A proposta Do relator É pela aplicação De multa Aos gestores Das contas Senhor Agilberto Lucindo Perim Prefeito municipal Pela conduta De não exigir Na execução Da transferência Certidões liberatórias Do tribunal De contas E certidão Liberatória Do concedente Conforme Artigo 25 Parágrafo 1º E da lei De responsabilidade Fiscal Multa Da lei Complementar Estadual 113 E 2005 No valor De 1.450 E 98 Ao senhor Cleverson Aluísio Giuliani Responsável Pelo controle Interno Pela conduta Omissiva Em não Fiscalizar a Regularidade Da entidade Tomadora Que ensejou A realização De repasses Para a instituição Que não comprovou Possuir as condições Previstas Conforme Artigo Já mencionado Multa No valor De 1.450 E 98 Ao senhor Agilberto Lucindo Perim Prefeito Municipal Multa Também De 1.450 E 98 Ao senhor Cleverson Aluísio Giuliani Responsável Pelo controle Interno Conforme Responsabilidade Apontada Conduta Omissiva Em não Fiscalizar A aplicação Dos recursos De forma Diversa Do que Houver sido Originalmente Estabelecido Pelo plano De trabalho Multa De 1.450 E 98 Ao senhor Antônio Sempre Do 87 4G Ao senhor Antônio Edson Azeredo Multa Também Do 87 4G No valor De 1.450 E 98 Pelas Despesas Em valores Maiores Que previstos No plano De aplicação Inclusão Dos nomes De Aliandro Luiz Pichetti E Antônio Edson De Azeredo No cadastro De agentes Públicos Com contas Irregulares Está Está em discussão Está aprovado O protocolo 179 883 09 Associação Regional de Saúde Do Sudoeste Do Paraná Transferência Voluntária Do Fundo Estadual de Saúde A Associação Regional de Saúde Do Sudoeste Do Paraná Para estabelecer condições Para ampliar e melhorar o atendimento da rede de atenção A gestação de risco A DAT pela regularidade Ministério Público Regularidade Com ressalva E esta é a proposta do relator Está aprovada Protocolo 791 717 13 Requerimento formulado por servidor inativo desta casa Eloy Fávaro Aposentado em 29 de agosto de 2013 Conforme portaria Solicita conversão de suas licenças especiais não usufruídas Correspondentes aos seus primeiro, segundo, terceiro e quarto quinquênios em pecúnia Diretoria de Gestão afirmou que o interessado não usufruiu licenças Diretoria jurídica Manifestou-se pelo indeferimento dos pedidos de conversão Fundamentando suas decisões na ausência de autorização legal e inexistência de óbice da administração Ao gozo das licenças O Ministério Público manifestou-se Também opinando pelo indeferimento do pedido E segundo o qual a administração teria que ter inviabilizado a fruição da licença especial Para que a indenização fosse devida A proposta que apresento acompanha inúmeras decisões Que já transitaram e tramitaram por este tribunal Votando pelo deferimento do pedido protocolado por Eloy Fávaro Servidor inativo deste tribunal Referente à conversão de suas licenças especiais não usufruídas Correspondentes aos primeiro, segundo, terceiro e quarto quinquênios em pecúnia Devendo ser tomada por base a última remuneração oferida no cargo efetivo Está em discussão? Está aprovado O protocolo 319.130.15 Também requerimento Do servidor inativo Quem diria o doutor Edgar inativo, hein? Brilhante mestre do direito administrativo E que faz falta muito grande a esta casa Eu que o diga na minha inspetoria, onde ele ficou por muitos anos, não é? E foi aposentado em 25 de março de 2015 Diretoria de Gestão de Pessoas Diz, pela informação, diz que atestou, o interessado completou o sétimo quinquênio de efetivo exercício Em 27 de 10 de 2014 E não requereu a respectiva licença Diretoria jurídica Manifesta-se pelo deferimento do pedido Ministério Público de Contas Também pelo deferimento do pedido E esta é a proposta do relator Está em discussão Está aprovado Tenho protocolos adiados em minha pauta Senhor presidente Conselheiro Fernando Guimarães Nesses três processos De acolhecimento da Câmara Eu tenho o impedimento E o suspeição E como agora transocoro Então continuo com meus impedimentos e suspeição Peço licença para me retirar Então agradeço a vossa excelência Conselheiro Fernando Guimarães Retirar para o julgamento desses processos Desses processos Mas após a minha pauta também estará encerrada O protocolo 535.059.12 Prestação de contas de transferência voluntária Referente a termos de parceria Entre os municípios de Diamante do Oeste E o Instituto Brasil Melhor Valor de 753.821.69 Exercício de 2011 Tendo por objeto Cooperação técnica e assessoria No fomento de atividades e programas Desenvolvidos na área social Para a atenção integral às pessoas Diretoria de análise Manifesta-se pela irregularidade E que despesas realizadas Com pagamento de pessoal Não permitem certificar Que os profissionais em estados Ou listados Têm efetivamente prestado serviços Em que tempo e condição O Instituto Brasil Melhor Alegou em síntese Que não é novidade no plenário Que não havia norma regulamentária Editada para prestação de contas Junto ao tribunal Ministério Público de Contas Entende ser necessário A pensamento do presente Aos autos 333.933.13 Por ter vigorado o termo de parceria 1-2010 Até o exercício de 2012 Eu faço uma extensa justificativa Fundamentando inclusive A proposta de voto Fundamentação que já é Por demais conhecida nesse plenário Bem como manifestação Do conselheiro Ivan Bonilha No acórdão 27-24-14 Da primeira câmara E é bom lembrar Disse o conselheiro Bonilha Ocorre que não são As resoluções Os atos normativos A definir A competência desta corte Ao contrário São expedientes lançados Para definir escopos de análise A orientar os jurisdicionados E o corpo técnico A partir das competências Previstas no texto constitucional E na lei orgânica Destaco também A própria lei 9.790-99 Que traz a obrigação Em seu bojo Nos termos Do seu artigo Quarto Sétimo Que transcrevo também Na fundamentação Finalmente Com essa rápida explicação Mas a fundamentação É bem mais extensa Lembro O parágrafo único Do artigo 70 Da Constituição Federal Decisões Deste plenário Da segunda câmara Da primeira câmara E também Do pleno A proposta Que apresento Acolhe manifestações técnicas Pela irregularidade Da presente prestação De contas De transferência voluntária Entre o município De Diamante do Oeste E o Instituto Brasil Melhor De responsabilidade Do senhor Ademar da Silva No cargo de presidente E da senhora Inês Gomes No cargo de prefeita municipal Gestão 2009-2012 Em razão Da ausência Dos documentos Hábeis a comprovar A regularidade Das despesas Prejudicando Toda a análise Da presente Prestação de contas Determinando Recolhimento Dos valores repassados Devidamente corrigidos Pelo Instituto Brasil Melhor E pelo senhor Ademar da Silva No cargo de presidente A senhora Inês Gomes Do cargo de prefeita Gestão 2009-2012 Ao tesouro municipal Em razão Da ausência Dos documentos Estabelecidos Em dispositivo Normativo Os quais Impossibilitaram A análise Da prestação De contas Bem como A ausência Na comprovação Das despesas Incorridas Na execução Do convênio Inclusão do nome Do senhor Ademar da Silva No cargo de presidente Da entidade tomadora Dos recursos Além da senhora Inês Gomes Do cargo de prefeita municipal Gestão 2009-2012 Ordenadora das despesas No cadastro de responsáveis Com contas irregulares Comunicação e liberação De acesso Destes autos Ao Ministério Público Estadual Ministério Público Federal Ao Ministério da Justiça E a Secretaria Da Receita Federal Para providências No âmbito De sua competência Institucional Está em discussão Está aprovado O protocolo 240-657-15 Município de Santa Helena Pedido de certidão liberatória Pelo representante municipal Para possibilitar a habilitação A transferências voluntárias A diretoria de contas municipais Manifestou-se pelo indeferimento A DAT Também pelo indeferimento Ministério Público Também manifesta-se pelo Indeferimento E esta é a proposta Do relator Está em discussão Sr. Presidente Auditor Cláudio Canha Para acompanhar Vossa Excelência Apenas ressalvando A minha opinião Quanto à agenda de obrigações Aqui Excelência Eu apenas lembro Porque não se trata Apenas da agenda De obrigações Mas recentemente O conselheiro Durval Amaral Em voto Julgou irregulares Prestação de contas De transferências Deste município Mas está anotada A minha ressalva Apenas quanto à agenda De obrigações Perfeito Então está aprovado o voto Sr. Presidente Auditor Vossa Excelência Obrigado Vossa Excelência Colocou agora Que Além da questão Do cumprimento Da agenda de obrigações Haveria também Um julgamento Pela irregularidade Das contas De uma transferência Voluntária A minha pergunta Eu não Estudei esse processo A minha pergunta Seria Essa irregularidade Das contas Ela implicou Em alguma Determinação Alguma Alguma Obrigação De fazer Para a entidade Ou Foi tão somente A irregularidade Das contas Não A irregularidade Foi o acordo 2437 Considerou irregular Transferências Voluntárias Realizadas pelo município E inclusive Com sanções Ao gestor Do municipal Certo E as sanções Não houve o cumprimento Das sanções Que eu saiba Até agora Não Excelência Seu presidente Eu vou Então Solicitar Vistas Se for possível Desse processo Vistas A vossa excelência Obrigado O protocolo 346 714 15 Município De terra roxa Certidão Liberatória É requerida A diretoria De contas Municipais É pelo Deferimento A DAT Expõe que o município Não está apto A receber A certidão Requerida Mas lembra A existência De mandado De segurança De número Em que foi concedida Eliminar Suspendendo Temporariamente Efeitos Sancionatórios Decorrentes Da resolução 28 2011 Razão Pela qual Submeteu o feito Ao juízo Do relator Diretoria De execuções É pelo Deferimento O Ministério Público De contas Através Do doutor Gabriel Leger Opinou Pelo Indeferimento Da certidão Liberatória E solicitou Urgente Necessidade De realização De inspeção In loco Para apurar Transferências Realizadas Que está Que está Em discussão Senhor presidente Me perdoe O Ministério Público Opina Pela Inspeção E Indeferimento Com que Fundamento Seria Senhor presidente Boa excelência Tem a palavra Senhor procurador Senhor presidente Eminente Conselheiro Substituto Tiago Barbosa Cordeiro O parecer Ministerial É pelo Indeferimento Em razão Da terceirização Individa De Atividades Complementares Na área De Saúde Então Nesse sentido Como Há Esse Descumprimento Se pede O Indeferimento Da certidão Liberatória Porque pode Haver Com repasse De recursos Novas Terceirizações Evidentemente E A inspeção In loco Para examinar Exatamente A execução Dessas Parcerias São duas Parcerias Envolvendo Esse município E mais ainda Se me permite Para esclarecer O instituto Alega Que não teve Acesso Aos documentos Que estariam Na prefeitura E a prefeitura Diz que não tem Os documentos Para encaminhar Ao tribunal Na minha opinião Até seria Este O principal Motivo Se fosse Acompanhar Pelo Indeferimento Mas como Nós não Temos ainda Uma 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 inspeção In loco Talvez Para esclarecer E conhecedor Das necessidades Do município Eu propus O deferimento Mas não me oponho Auditor Tiago Barbosa A nenhum posicionamento De vossa excelência Porque Aqui como nunca Eu já relatei Há pouco Naquele O instituto Dizia que não Havia necessidade De prestar Contas Porque o tribunal Não tinha Ato normativo Neste Um diz que Não tem A documentação E o outro Também Ou não tem Acesso A documentação Para ser mais Correto Senhor presidente Eu confesso Que em relação A inspeção Não tenho Nenhuma divergência Mas Fiquei um pouco Em dúvida Quanto ao Deferimento Ou indeferimento E De modo que Eu vou solicitar Vistas também Desse processo Vistas concedidas A vossa excelência Eu apenas Lembro Doutor Tiago Que no Anterior Que é do município De Santa Helena Vossa excelência Já teve Vistas Do processo Então Eu consulto O auditor Cláudio Canha Se Doutor Salvaria O pedido De vistas Do doutor Tiago Eu peço Vistas Então Eu também Ah também Está impedido É Senhor presidente Então O senhor procurador Gentilmente Pede uma nova Audiência Do processo Então Nova audiência A minha pauta Está atendida A próxima sessão Desta Segunda Câmara 19 de agosto Quarta-feira Duas da tarde O horário Regimental Levanta-se A presente E a próxima sessão É A próxima sessão Amém.